Hoje, mais uma vez, a atriz invadiu minha casa trazendo muita magia, cor e alegria. Olha o tanto de material que acabou de chegar pra mim. Veio canetinho drocô, lápis de cor torre de pele, borracha e apontador, marca-texto, notinhas autoadesivas, lapiseira acompanhada com grafite 07, canetinhas coloridas e dois lápis arco-íris. E vamos testar esses materiais. Começando com essas canetinhas coloridas. A ponta dela é 07 e as cores são bem suaves. Amei. E o marca-texto em gel, amei demais também. Ele desliza tão gostosinho no papel que chega a ser até prazeroso. Bem diferenciado, lembra um batom de morango. E agora, vamos testar esses bloquinhos de notinhas. Veio dois, um verde e outro lilás. E o legal é que eles são adesivos. Serve pra fazer pequenas anotações e apregar em algum lugar pertinho do seu cantinho. Já os lápis arco-íris vou deixar pra testar só no desenho porque ele tá tão lacratinho, assim como a lapiseira também. Mais os indroco e os lápis tons de pele. Vou fazer o swatch logo deles pra quando eu for testar em algum desenho e não precisar fazer. Começando com os indroco. Contém 12 cores, todas em tons de pele. Achei interessante porque os tons são bem variáveis, não vem nenhum parecido um com o outro. A estética deles é linda, esse detalhezinho na ponta deu toque final e o legal é que vem com o número da cor. E por último e não menos importante, os lápis de cores. Notei de cara que eles são super macios, contém 12 cores igualmente ao indroco. E o legal é que vai dar de usar ambos juntos, pois as cores são praticamente iguais. Queria aproveitar e agradecer a atriz pelos materiais e por me escolherem para ser a nova embaixadora da marca. Fiquei muito feliz em poder fazer parte dessa família.